Desde as mais remotas ilhas cantem as nações Pois chegada é a hora de se revelar A verdade que foi sufocada Mas de que Israel foi fiel guardião Eis que se encherá toda a terra Do conhecimento da glória de Hashem Eis que entenderá todo homem E a mentira não mais existirá E a mentira não mais existirá Tchau Tchau Tchau, tchau